Bom dia pessoal, bom dia filho, bom dia seguidores e não seguidores, pessoal hoje a gente vai fazer uma receitinha simples, uma simples salada de beterraba, parece muito fácil mas tem gente que não sabe fazer e já vou dar umas diquinhas aqui de como cozinhar e como temperar, tá bom? Como que eu vou fazer? Agora eu vou fazer três, lavei bem, não tirei a casca, vou tirar a casca dela depois de cozida, ó, panela de pressão, a água é bom que esteja já quente, por quê? Para ela ficar o mínimo possível na água, porque assim ela não perde a coloração dela, tá bom? Ó, minha água está quente, eu vou colocar elas, quando pegar pressão, exatos 20 minutos, depois deixa a pressão sair naturalmente e ela esfriar totalmente para a gente tirar a casca, aí eu vou dar o meu, como eu faço o meu tempero, tá bom? Até já! Nossa beterraba esfriou completamente, agora a gente vai tirar a casca, olha, ela está tão bem cozidinha que você pode tirar a casca somente com a mão, olha, eu cozinhei três, olha como a cor manteve, porque a gente colocou já na água fervente, vou pegar aqui, ó, vou descascar todas e já volto para a gente temperar, tá bom? Depois de descascada, eu vou cortar ela no meio, porque eu vou cortar ela em meia lua, ó, ó, olha que macia que tá, vou colocar aqui na minha travessinha, na minha bandejinha que eu vou temperar, vou colocar outra, eu vou fazer duas, uma eu vou guardar para outro dia, e beterraba, é um, você pode temperar ela antes, porque ela vai ficar mais saborosa ainda, ó, o que que tá faltando aqui, eu vou pegar já já, porque eu vou colocar alho também, ó, tava aqui, mas dona de casa é assim, eu guardei, porque eu esqueci que eu ia temperar a beterraba, mas tá bom, já já eu pego, quando eu for pegar eu paro o vídeo para vocês não ficarem cansados, tá bom? Ó, olha como a cor ficou bonita, né filho? Manteve bem a cor, ó, mais essa metadinha aqui, eu vou parar o vídeo para ir buscar o alho, vamos entrar com a cebola agora, eu vou usar a roxa, porque eu acho que ela combina tão, tão bem com a beterraba, ó, parti no meio, também vou fatiar em meia lua, ó, deixa eu falar para vocês, vão compartilhando aí as coisas do canal, para o meu canal crescer mais ainda, tá bom? Eu conto com vocês, ó, para as, para as duas berinjelas, eu vou colocar uma cebola roxa, cebola roxa é bom, né filho? Eu gosto, pessoal, tem um pouco mais de tom de amargo, ó. Que facinha essa salada, aí a pessoa fala, né, nossa, mas gravar a salada de berinjela, gente, tem gente que não sabe, é que nem arroz, é tão simples, cada um faz de um jeito, e fica bom, então eu vou ensinar essa saladinha aqui para vocês, ó, o que que eu estou utilizando? Então, já lavei a minha folhinha de hortelã, eu estou usando seis folhinhas, que eu vou cortar fininha também. Cortei, vou colocar aqui. O bom da salada é você fazer, é, mexer ela com a mão, né filho? Acho que pega mais tempo ele quando você faz com a mão, não ficar usando o talher para mexer. Tá. Aqui eu vou colocar, ó, o meu alho, eu sempre deixo ele, eu compro, descasco, centrifugo, bato ele no processador, porque facilita a vida da gente na cozinha, ó. Vou colocar uma colherzinha dessa de, é café, né filho? Café ou chá, pessoal? É a mesma coisa. Vou colocar aqui. Depois a gente vai misturar mesmo com a mão. O que que eu vou colocar mais? Olha, aqui, nesse pote eu vou fazer um temperinho com azeite. Se não tem azeite faz com óleo, ó. Eu tô até abusando, olha. Ó, azeite. Vou colocar uma pequena que vai dar um sabor especial, peraí, deixa eu achar aqui o... pra abrir a minha... Essa mesma colherinha eu vou colocar de mostarda. Vou colocar sal rosa, mas você pode colocar do jeito, o sal que você tem aí, ó. Só um pouco, porque sal faz mal. Pimenta do reino, a gosto. Essas medidas aqui, é a gosto. Não tem uma medida certa. Você vê aí, a gente sabe. Ó, e vai... Eu vou usar um limão tai chi. É bom ou não é? Se vocês soubessem o cheiro que tá aqui, por conta do hortelã também, ó. E dou uma mexidinha aqui. E já deixa essa saladinha pronta pro meu almoço, facilita. Ó, eu vou jogar aqui. Mas a minha mão está limpa. O que que eu vou fazer? Ó. Olha que delícia que tá o vídeo de hoje. Compartilha com as suas amigas. E tenham um excelente dia. Um bom dia, filho. Beijo, pessoal.